A gente viver unido é a coisa melhor que tem, né? Conviver bem. Quando veio pra aqui, não tinha essa casa assim não, era dois cômodos só. E nós éramos onze pessoas. Pra morar em dois cômodos, você vê, né? Dificulidade, né? Quem me conheceu sabe a dificuldade que foi pra gente. A vida da gente lá na roça era muito difícil. Eu pedi adeus e Deus me ouviu, né? No ano que ele deu pra gente a panha de café à meia, Nós tiramos dinheiro pra comprar aqui e sobreviver mais um ano se ele precisar trabalhar. Nós viemos do interior de trem, aquele monte de filhos dormindo, Um amontoado encostado no outro, porque não tinha espaço pra todo mundo. Uma casa muito pequena, a gente tentava se acomodar todo mundo. Em um quarto só. Foi difícil, né? Criar assim tudo aqui, né? Não deu tudo certo, graças a Deus, tá? Havaíno, né? Eu tenho uma lembrança muito boa do meu pai, como homem, como caráter dele, né? Como ele queria que a gente espelhasse nele. Foi muito gratificante ver o coração bom que ele tinha, né? De tá cedendo o pouco que ele tinha pra dar melhoria pros outros. O aniversário de cada um, ele fazia uma, como se diz, um churrasquinho e juntava a família toda. Ele tirava dele pra ver alguém feliz. Isso aí foi muitos e muitos anos, até o último dia da vida dele. Nossa, ele era um amor de pessoa com a gente, comigo, com a dona Antônia e tal. Nossa gente, eu não posso nem... nem tem o que falar. Pra mim é uma mãe. Vem a minha mãe, que é guerreira, que eu me espelho nela todo santo dia. Ela é o ponto seguro da gente. Ela foi e é o pai e a mãe hoje. É um carinho que eu tenho de verdade como filha, como se fosse realmente a minha mãe. E isso continua, gente. Por mais difícil que sejam as coisas, nunca desistir. Eu não tenho como expressar o sentimento que eu tenho por ela por tudo que ela já fez por mim. E eu sei que eu não consigo recompensar, mãe, o que a senhora fez por mim, o que a senhora faz a cada dia. Eu só quero viver ao seu lado e te dando um por cento da atenção que a senhora me deu a vida toda. Eu só tenho gratidão por tudo que ela fez por mim. Eu jamais vou conseguir retribuir o que ela fez na minha vida pra mim, pros meus filhos. Eu, assim, só tenho gratidão mesmo. Sou grato também de ter uma mãe querida. Uma mãe que sempre me conselhou, nunca deixou eu desamparado. Mãe é tudo. A gente não tem palavra pra distinguir o amor de uma mãe. Muita paz e que Deus venha abençoar cada dia os anos de vida dela. Que ela é muito especial, mas é uma mulher e mãe exemplar. É a melhor mãe do mundo. Eu amo muito a senhora, viu? Parabéns, tudo de bom pra senhora. Muito obrigada por ser minha mãe. Conte comigo pra sempre. Eu agradeço a todos por tudo que já fizeram por mim. Primeiramente a Deus me dar a vida e a saúde. E meus filhos, netos, bisnetos. Que Deus proteja todos pra cuidar de mim até o fim da minha vida. É isso. Eu amo todos. 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 Obrigado.